Se tivesse mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar eu vou estar aqui Seja grande ou ruim, alguma dor de fria, eu quero você pra sempre, perto de mim E vem me amar, vem me amar, desculpe amor E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você, sem você não posso mais ligar